Pessoal mais um dia de gravação do Carlos Davi Viagens e vou mostrar para vocês este ano como que eu gravei dois caminhões o 1113 e o caminhão das lojas Edmil lá de Eloy Mendes não é tão rápido mas é tão fácil vamos mostrar para vocês me acompanha acho que vocês vão gostar Eu vou gostar de vocês viram Eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou gostar E aí pessoal, você viu? Simples, fácil e muito rápido de fazer Próximo vídeo eu tô de volta Obrigado por tudo E tchau